Hey guys, nessa segunda parte do Gamepad nós vamos implementar o botão de pause. Então quando eu apertar o botão de pause, então vamos aqui no controle, quando eu apertar aqui o botão de start, ele vai servir para pausar o nosso jogo. Ao pausar o nosso jogo, que a gente vai estar aqui, ele vai pausar isso aqui e a gente vai acabar indo para a cena de pause, que a gente vai implementar ainda. Então eu vou pedir para mostrar a máscara, a grid e configurar essa grid para o tamanho 16x16. Pronto. Eu vou também adicionar um, vou criar um objeto aqui. Vocês vão entender depois o porquê eu vou criar esse objeto. Eu vou escrever aqui como background. Vou puxar esse objeto aqui e vou jogar ele aqui. Pronto. Deixar aqui fora da cena. Vou mudar também aqui a cor da camada dessa cena. Vou deixar um pouco mais escuro. Pronto. Bem, então o que é que vai acontecer aqui, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, que quando eu apertar start aqui, que seja tirado um print dessa tela aqui. Então essa câmera aqui, aqui é a nossa região da câmera. Então eu quero que seja tirado um print dessa câmera. E quero que esse print, essa imagem que seja tirado, ela venha para esse objeto aqui. Reconfigure esse objeto com esse print e que esse objeto pegue toda essa região dessa câmera aqui. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, na hora que eu apertar o pause, eu vou ter a impressão de que o jogador, a tela de que está o jogo, ainda está ativo, ainda dá para visualizar. Mas na verdade não. Na verdade eu não vou estar nessa cena. Eu vou estar nessa cena de pause. Então isso vai me permitir que eu coloque depois as opções aqui do menu, do pause do jogo. E permitir que na hora que eu voltar, ele retorne para exatamente onde estava aqui. Certo? Talvez explicando assim, fique muito abstrato o entendimento. Então vamos começar a fazer. E assim que estiver pronto, você vai visualizar. Então vamos lá. Então na segunda parte, o nosso código continua assim. Não tem nada alterado. Então ele continua da mesma forma como a anterior, como a primeira parte do vídeo. E nessa segunda parte a gente vai começar a fazer a implementação disso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu quero que na hora que execute o jogo, ele venha em tela cheia. Como eu falei, eu poderia adicionar aqui no início da cena e adicionar aqui para ativar. Eu poderia fazer tudo isso daqui com a parte visual. Mas eu não vou fazer assim. Por quê? Porque essa primeira parte eu quero mostrar o JavaScript. Eu quero mostrar que você consegue manipular a ferramenta. Não apenas pela parte de adicionar condições e ações aqui pelo visual, pelo editor visual. Mas também em código. Então essa primeira parte, segunda parte do Gamepad está servindo para mostrar recursos mais avançados da ferramenta. E esse recurso é o JavaScript. Então vamos começar o seguinte. Eu vou criar então aqui uma variável. Que eu vou chamar de Game. E vou obter um objeto de OneTimeScene. Que vai ser o objeto Game. Através desse objeto Game, eu vou obter um outro objeto. Que eu vou chamar GameData. Esse GameData, deixa eu só escrever aqui, seria dados do jogo. Então o que significa? Eu vou adicionar novos métodos e comportamentos nesse GameData. Então aqui seria dados do jogo. O GDev já utiliza isso daqui internamente. Ele já utiliza para adicionar dados do jogo. Ele também tem um outro objeto desse, só que de Scene. Então se eu pegar aqui, RuntimeScene. Deixa eu ver, acho que não é aqui. Não, não é aqui. GetScene. Data. Então é aqui mesmo, em Game. Em Game, eu também vou ter. Aqui, ó. Em Game, eu também vou ter. Da mesma forma que eu tenho o GameData, eu tenho esse SceneData. Que é dados da cena. Certo? Então aqui eu vou deixar como dados do jogo. Porque o GamePad seria dados do jogo. E aqui dentro, eu vou fazer uma outra implementação. Que é o seguinte. Essa implementação que eu vou fazer agora. É uma implementação que eu vou verificar. Se eu estou na primeira... No primeiro frame. Esse primeiro frame seria aquele recurso que a gente tem de início de cena. Então o que eu vou fazer aqui. É uma implementação que é parecida com isso daqui. Aqui, ó. Eu vou... Assim, aqui. No início está cena. Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer isso em código. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui um outro objeto. Que eu vou criar uma outra variável. Essa variável eu vou chamar de TimeManager. E eu vou obter isso através de... GapTime... Opa! Opa! Não é Game. É OneTimeScene. OneTimeScene. GapTimeManage. Pronto. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. CTimeManage. IsFirstFrame. Então isso daqui ele vai verificar se eu estou no início da cena. Se é o primeiro frame executando na cena. Então eu estou na cena do inicial. Que eu chamei de Scene. Então essa cena ele vai verificar se ela está no início da cena. Esse frame aqui ele também vai fazer isso quando eu estiver em Pause. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar um objeto. Vou verificar a existência de um objeto. Que objeto é esse? É um objeto que eu vou chamar se GameData tem um objeto que eu vou chamar de UnderlineCustom. Que seria um objeto customizado. Então se não existir... Então eu vou verificar a existência dele. Se não existir, então eu vou criar esse objeto. Pronto. Pronto. Criei o objeto. Esse objeto vai ter algumas propriedades que eu vou definir depois. E aqui eu vou fazer o seguinte. Então por que eu estou fazendo isso daqui? Por que eu estou implementando isso? Primeiro eu estou fazendo isso... Por que? No primeiro frame. Quando executar. O primeiro frame dessa cena que eu estou. Mas ele também vai executar esse primeiro frame nessa cena de pause aqui. Então ele vai executar aqui e aqui. Se eu não fizer isso. Não fizer essa checagem. Ele vai acabar reescrevendo o objeto custom. Então esse objeto de customização. O que eu chamo de custom. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai verificar a existência de si. Vai verificar a existência de si. E se ele existir, ele só vai... Se não existir, ele vai criar apenas uma vez. Se não existir, ele vai criar apenas uma vez. E se existir, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. Ele só vai criar no primeiro frame mesmo do que acontecer. Independente da cena que eu esteja. Executou uma vez esse primeiro frame. Independente da cena. Ele vai verificar isso. Existe? Existe. Então não faça nada. Existe? Não. Não existe. Então ele vai criar isso aqui. Então vamos lá. Aí eu vou colocar um else aqui. Porque eu vou fazer o seguinte. Para poder colocar em tela cheia, eu vou usar um renderizador. Então aqui em game, eu tenho um objeto, um método chamado getRender. Esse getRender vai obter um objeto, vai me retornar um objeto da biblioteca do Pix. Porque internamente o GDEV utiliza o Pix.js para poder fazer essa parte de renderização e coisa do jogo. Então como ele utiliza a biblioteca do Pix.js, então eu vou pegar o renderizador e vou fazer o seguinte. Vou fazer um set full screen e vou dizer true. Por que eu estou colocando isso daqui aqui? Porque ele vai fazer esse set full screen apenas uma vez. Então o que significa? Independente da cena que eu tiver, ele vai verificar se está ou não. Opa, e não é nem aqui que eu vou pôr. Eu vou pôr aqui. Não tem esse else aqui não. Eu que estou viajando. Eu vou pôr aqui. Por que? Porque eu quero que isso seja implementado apenas uma vez. Então quando executar o primeiro frame, ele vai verificar se existe esse objeto. Ah, esse objeto não existe. Então ele vai criar esse objeto e vai fazer a configuração de tela cheia. Vamos verificar isso aqui. Olha. Olha. Pronto, está funcionando. Então, funcionou o que eu queria. Então aqui, se eu tirar, se eu comentar essa linha de código aqui, vou comentar essa linha. Está comentado. Então, se eu executar, não foi para a tela cheia. Vou aqui, tirar o comentário, vou executar, tela cheia. Ele está também tendo manipulação pelo teclado aqui. Eu vou tirar essa manipulação pelo teclado. Eu vou chegar aqui. Objeto. Vou pedir para ignorar o controle padrão. Pronto. Está ignorado agora. Agora, se eu vir aqui. E fazer pelo teclado, não vai nada aqui. Agora, se eu conectar o gamepad. Eu vou conectar o gamepad agora. Agora sim, o gamepad, fluindo perfeitamente, funcionando lindamente, todo o gamepad. Então, vamos lá. Vou desconectar o gamepad de novo. E vou voltar aqui para o código. Então, o que é que eu vou fazer nesse primeiro momento? Então, eu fiz isso. Certo? Vou criar alguns objetos aqui. Algumas propriedades que eu vou precisar. Então, a primeira que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma propriedade chamada paused. E vou dizer que está falso. Essa aqui vai verificar para a gente se o jogo foi pausado ou não. Então, eu vou criar também, para poder mover entre uma cena e outra, eu vou precisar colocar o runtime scene. Então, eu vou, para poder mover a cena, eu preciso desse objeto aqui. O runtime scene. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso. Vou passar o objeto atual, da cena atual. Só que tem um detalhe. Se eu deixar dessa forma que está aqui, eu vou precisar do else. Mas não vai ser agora que eu vou precisar do else aqui, que eu removi no início. Então, o que vai acontecer? Se eu deixar assim, eu vou acabar pegando só a primeira cena. Então, ele vai fazer o seguinte. Eu executo nessa cena, então ele pega o runtime scene e vai guardar aqui. Só que da próxima vez, quando eu estiver na cena de pause e for utilizar, eu não vou estar utilizando o scene do pause. Vou acabar usando o scene de scene, dessa cena aqui. E eu quero usar o objeto scene do pause. Então, o que eu vou fazer? Esse, 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 esse first frame, ele vai executar na cena. Então, ele vai executar aqui e vai executar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reconfigurar a cena para a cena. Eu vou reconfigurar esse objeto runtime scene por runtime scene que está acontecendo no momento. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, então, aqui. Game data. Eu coloquei esse underline aqui para representar que é um objeto privado e personalizado. é igual, igual não, ponto runtime scene é igual a runtime scene. Então, o que vai acontecer aqui? Esse runtime scene aqui, se o objeto já existir, significa que é a primeira cena que está executando. Ele já configurou o runtime scene da primeira cena. e ele não vai entrar nesse else. Mas, quando eu der o pause, ele vai para essa cena de pause. Isso aqui vai executar de novo. Esse first frame vai entrar nisso aqui para executar, porque eu vou estar na cena de pause. Ele vai verificar se o objeto existe. O objeto existe? Ah, o objeto já existe. Já foi criado. Porque a gente criou ele logo na primeira cena lá. Então, o que acontece? Ele vai cair nesse else aqui. Então, o que vai fazer nesse else? Ele vai pegar o runtime scene, que estava configurado com essa cena aqui, e vai jogar a cena de pause. Porque agora eu já estou na cena de pause. Eu não estou mais nessa cena do jogo. Aí ele vai reconfigurar isso daqui. Por que eu tenho que fazer isso? Para eu poder mover entre as cenas, quando eu apertar o botão de pause. Para ir para a cena de pause, ou para retornar para a cena do jogador. Só que, por enquanto, a gente não vai ter os menus aqui. Provavelmente vai ter uma parte 3 desse tutorial, desse vídeo, que eu vou fazer aqui uma implementação com algumas opções. Para retornar para o jogo, para sair do jogo, para retornar para o jogo, ou para sair de vez do jogo. Então, provavelmente eu vou fazer isso daqui para ilustrar como ficaria o menu de pause. Nesse estilo aqui, que a gente está desenvolvendo com um recurso mais avançado do GDEV, que é a utilização do JavaScript. Então, vamos lá. Então, isso já está feito. Vou criar mais algumas propriedades aqui, que vai ser o seguinte. Eu vou querer... Para poder... Eu vou querer que o... Quando eu aperto o Start, o evento seja gerado apenas uma vez. Então, quando eu vim aqui e apertar esse botão de Start aqui, para ele pausar, eu quero que esse evento ocorra apenas uma vez. E não que ocorra várias vezes seguidas. Porque quando eu aperto o botão, se eu manter o botão pressionado, o evento vai estar acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse evento aconteça só uma vez. E só depois que ele liberar a tecla aqui, é que o evento vai poder ocorrer de novo. Então, eu apertei Start, mantive pressionado, ele ocorre uma vez e apenas uma vez. Soltei o botão de Start. Aí, para o evento ocorrer de novo, ele tem que apertar o Start aqui. Então, para isso, eu vou colocar um objeto aqui. Eu vou criar uma variável, que vai ser uma variável de controle. Que eu vou chamar ela de Pause. Ou Retomar. Pause ou Retomar. Então, Pause ou Zoom. Botão Preset. Então, basicamente, eu estou querendo criar uma variável de Pause ou de Retomar. De botão pressionado. Então, é o seguinte. Se o botão, esse botão Start aqui, que vai servir para controlar se o jogo foi pausado ou se ele vai ser retomado. Então, se o botão de Retomar ou de Pause estiver pressionado, esse evento só vai ocorrer uma vez e apenas uma vez. Se não, ele vai, quando ele liberar, essa variável vai ser reconfigurada para False e ele vai poder gerar o evento de novo. O que mais que eu vou precisar aqui? Vou precisar também obter, para poder tirar, eu falei que eu quero tirar um print disso daqui. Então, essa tela aqui, eu quero printar essa tela aqui, que é o nosso jogo. Então, essa câmera, essa marcação da máscara aqui, indica a nossa câmera. Então, esse retângulo aqui é a nossa câmera e eu quero printar isso daqui. Então, para poder printar isso, fazer um print, eu vou utilizar, vou ter que obter o Canvas. Como eu falei, o GDev, ele vai utilizar o Canvas e esse Canvas que ele vai utilizar vai ser manipulado pelo PixJS. Então, eu vou utilizar, eu vou pegar através dessa ferramenta Document Query Selector. Eu vou selecionar o objeto que eu quero, que vai ser o Canvas. E ele vai me retornar o primeiro elemento que tiver lá, o primeiro elemento Canvas. Como eu sei que só vai ter um elemento Canvas, então é seguro eu fazer isso daqui, porque o GDev, ele trabalha apenas com o Canvas lá. O que mais que eu vou querer? Vou precisar. Eu falei que eu vou tirar um print, então, para tirar um print, eu vou precisar salvar essa textura em algum lugar. Eu vou tirar um print aqui, dessa tela. Então, para fazer isso, eu vou precisar salvar a imagem printada de algum lugar. Então, eu vou criar mais uma variável aqui, que eu vou chamar de imagem pausada. Eu vou chamar, então, Pausade, Image. E, por enquanto, ela vai ficar com o valor de nulo. O que mais? Eu vou, então, ir para o fim, eu vou criar um método que vai servir para manipular se o jogo está pausado ou não. Então, eu vou criar aqui um método, uma função. Na verdade, eu posso usar essa sintaxe aqui, certo? Essa sintaxe é um pouco mais antiga, ou eu posso utilizar essa sintaxe aqui, para poder definir o método que eu quero. Eu posso usar uma com uma outra. Eu, particularmente, eu vou usar essa outra aqui. Eu gosto mais dessa. Embora essa daqui pareça ser mais... Opa, deixa eu... Opa, peraí, deixa eu retomar aqui. Embora essa daqui seja mais legível... Essa sintaxe seja mais legível... Eu prefiro... Essa daqui seja mais legível... Eu prefiro essa daqui, que eu vou deixar... Porque eu estou... Não sei por que. Eu acho que... Porque eu gosto mesmo. Por isso. Eu prefiro essa mesmo e é isso. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Para poder fazer a manipulação que eu quero, para poder mover a cena, eu vou precisar do objeto Essine, né? Do One Time Essine. Então, para eu poder mover, eu vou escrever aqui One Time. Criar um objeto aqui. One Time Essine. Um objeto local. Vou, então, usar o Game Data. Como eu sei que essa função aqui, esse método Pause ou Resume, está faltando um R aqui, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Ele vai ser executado através do objeto Game Data. Então, eu vou usar... Através do objeto Game... Que, na verdade, não é através do objeto Game Data. Através do objeto... Que eu chamo de Custom, né? E eu vou... Fazer o desse para obter o meu... One Time Essine. Pronto. Com isso, eu não vou ter acesso aos métodos de One Time Essine. Ó, eu não tenho acesso aos métodos. Então, para fazer... Para poder ter acesso aos métodos de One Time Essine, Eu vou usar a anotação de Type. A anotação Type do JavaScript. Que vai me permitir definir que esse objeto aqui, One Time Essine, É do tipo... One Time Essine. Pronto. A partir de agora, eu já tenho acesso aos métodos, certo? Então, eu vou poder mover a cena. Pronto. Então, o que eu vou fazer mais aqui? Então, obtive o objeto. Vou obter também o objeto Canvas. Se eu vou precisar. Então... Para poder fazer o print do nosso jogo. Então, eu vou fazer de esse ponto Canvas. Assim como o One Time Essine, Eu não vou ter acesso ao objeto aqui, ó. As métodos e tal. Para poder ter acesso, eu vou ter que usar também aqui a anotação Type. E... Vou dizer que é esse objeto Canvas, do tipo HTML Canvas Element. Pronto. Agora eu já consigo ter acesso aos métodos do objeto Canvas. Certo? Pronto. O que mais que eu vou fazer aqui? Então, eu vou agora... Essa variável, eu vou verificar, então, se o jogo está pausado. Então, se o jogo estiver pausado... Então, vamos lá. Se... Des... Ponto. Pausado. Se o jogo estiver pausado, eu vou ter que despausar o jogo. Então, eu vou fazer que despausar o jogo vai ser igual a falso. E vou dizer também o seguinte. Que... É... O Time... Eu vou precisar também pegar... Eu vou precisar do Time Manage. Então, eu vou pegar aqui o seguinte. Time Manage. Set. Time Scale. Então, o Time Scale, eu vou colocar como 1 para retomar. E vou... É... Fazer com que, se o jogo está pausado, fazer falso. E aí, eu vou ter que usar... Vou ter que usar um objeto interno do GDEV. Que é o chamado... Stake... Scene Stake. E aí, desse objeto Scene Stake, eu vou... Fazer um pop. Esse... Basicamente, isso daqui... É um método... É uma propriedade... É um objeto privado lá do GDEV. E eu vou utilizar esse objeto aqui... Para poder retirar a cena... Que eu estou atualmente... E a cena que eu estou atualmente... É a cena de pause. Então, basicamente... Se você for olhar a implementação... Eu vou escrever... O Else... E aí, eu vou explicar tudo de uma vez só. É mais fácil entender assim. Então, Else... Pronto. Escrever o Else aqui. E aí, nesse Else... Eu vou dizer o seguinte... Se o jogo... Se ele não está pausado... Significa... Se ele está pausado aqui... Faz isso. Se ele não estiver pausado... Então, ele está em execução... E eu vou pausar ele. Então, eu vou pausar o jogo. Igual a True. Vou fazer também que o Time... Min-SetTimeScale vai ser igual a zero. Isso vai fazer com que... Os Timers sejam parados. Isso vai fazer com que o Time... É... Da cena... Do runtime scene... Seja... Esteja lá... Seja parado. Então, isso vai... A cena que o jogador estiver lá... Né? Que ele... Tá lá... Ele vai dar um pause. Então, ele vai... Pausar aquela cena lá... Do jogo. E... O que mais? E eu vou... Tirar o print. Então, eu vou printar... Para fazer esse print... Eu vou usar lá... O nosso objeto... Canvas... E vou... Usar o nosso... GameData... Ponto... Underline Custom... Ponto... É... Pausa de Image... Pronto... Pausa de Image... Isso vai gravar... E aí eu vou... Usar o objeto Canvas... E vou fazer um... Ponto... To... Que... To Data URL... Aqui eu teria que especificar o tipo de imagem que eu quero... Mas como... Se eu não especificar nenhuma imagem... Vai ser do tipo Image... Barra... PNG... Então... Eu já ia especificar PNG mesmo... Então, significa... Se eu não especificar nada aqui dentro... Não passar nenhum argumento... O tipo de imagem vai ser essa... Image... Barra... PNG... Então, eu vou deixar assim... O que mais que eu vou fazer... E vou... Ir para a próxima cena... Então, eu vou fazer com que o game... É... Ponto... Vou usar o mesmo objeto lá... De Essine... Essine Stake... E vou fazer um push... Nele lá... Dizendo que a cena que eu quero... Seja... A cena Pause... Então, vamos lá... Vou explicar então isso aqui... O que é que está acontecendo aqui... Para você poder entender melhor... Então, o que acontece... Se o jogo estiver pausado... Ele vai... Primeiro, vamos fazer de conta... Se ele não estiver pausado... Está em execução... Então... Se o jogo não... Não estiver pausado... Ele vai entrar aqui... Aí ele vai fazer um pause igual a True... Vai pausar o jogo... Vai configurar os times para zero... Vai... É... Fazer com que... Trave todos os times... Isso... Vai permitir que o jogo fique congelado... Vai então... Obter a captura... Do canvas... Da nossa tela... Vai dar um print... E aí eu vou salvar aqui... E... Em seguida... Eu vou fazer um push... Eu vou fazer um push... Nas cenas... Dizendo o seguinte... Eu quero que vá para a próxima cena... Então, quando eu uso... Essa... Essa... Pilha de cenas... Esse SNS-T... Que é uma propriedade... Que ele funciona como uma pilha... De cenas... Então, o que ele vai fazer... Ele vai pegar... E vai empilhar aqui... Vai colocar na pilha... Esse pause... Então, ele colocou o pause na pilha... O que é que vai acontecer com... Essa... Esse SNS-T aqui... Internamente... O GDev... Ele vai pausar essa cena... Ele vai chegar... E vai dizer essa cena... Opa, cara... Você está sendo pausada... Então, ele vai pausar essa cena... E depois que ele pausar essa cena... Ele vai... Para essa nova cena... Aqui de pausa... Então, ele vai para essa nova cena... Aí, o que vai acontecer... Quando ele... Chegar e... E... Tirar o pause... Quando ele apertar o start... Lá, novamente... Tirar o pause... Aí, ele vai configurar... Isso daqui... Para a fausa... Porque o jogo estava pausado... Então, ele vai fazer isso aqui... Para a fausa... Vai retomar... O... 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 Eles voltem a funcionar novamente... E vai tirar a cena... Atual... Que é o... Foi a... Que eu fiz o push... Que é a cena de pausa... E vai... Desempilhar... Essa cena... Então, ele vai fazer um pop... E um pop significa isso... Ele tira... A última cena que foi... Colocada... Que foi empilhada... E a última cena que eu coloquei... Foi pausa... Então, ele vai tirar essa cena... E vai... Notificar... Essa cena aqui... Do jogador... Que ela está sendo... Retomada... Então, ele vai... Voltar para a cena... Para essa cena aqui... Do que... Que eu... Batizei de... É sim... Bem... Então, essa parte aqui... Está funcionando... Essa parte está funcionando... Aqui... Está funcionando... Esse trecho... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou implementar... O pause... Que eu não fiz isso ainda... Então... Para poder fazer o pause... Eu vou precisar fazer o seguinte... Eu vou precisar... De saber... Que botão é esse aqui... Qual é o número desse botão... Aqui eu sei... Aqui está... Aqui está... Os números aqui... E a gente já viu isso... A gente já viu que... Lá a gente... No nosso... Na nossa matriz... O nosso array de buttons... A gente tem... Começando com zero... Aqui é zero... Aqui é um... Aqui é dois... Aqui é três... Mas e o start? O start não tem um número aqui... Então... A gente não sabe qual ele é... Então... Para facilitar a vida... Tem uma ferramenta... Que é essa daqui... Essa ferramenta online... Quando você pluga... Eu vou deixar na descrição... Também do vídeo... Ele permite que a gente... Saiba os controles... A gente... Conecta... Conectei o Gamepad agora... Então... Olha só o que vai acontecer... Olha... B0, B1, B2, B3... É aqueles botões lá... São esses botões aqui... B1, B2, B3 e B4... São esses quatro botões... Que lá... Ele coloca como... B0, B1, B2 e B3... Bem... Mas o que a gente quer... A gente quer o start... Então... Quando eu apertar start... Ele vai bipar o botão 9... Apertando o start aqui... Ele está dizendo que é o botão 9... Então... Eu já sei que o start é o botão 9... Como eu disse... Novamente... Eu vou deixar esse link... Lá na descrição do vídeo... Eu vou desconectar... A gente já sabe que o botão start é o botão 9... Vou desconectar o Gamepad... Ele vai tirar aí da tela... Pronto... Desconectei... Vamos então aqui para o botão... Então o botão start... Eu vou colocar aqui... Eu vou chamar ele de start... É... Na verdade... É... Eu acho que eu vou chamar de... Start... Ou não... Não vou chamar de start... Como eu vou usar ele para pausar... Eu vou chamar de... Pause... O nome pode ser qualquer um... Porque eu posso utilizar depois para outras coisas... Pausar ou retomar... With Zoom... Pronto... Pause... Always Zoom... E eu vou dizer que o botão... Que eu quero é o botão 9... E se ele estiver pressionado... É isso que eu vou usar... Aí aqui... Como é que eu vou fazer essa mágica acontecer... Para essa mágica acontecer... Eu vou fazer ela acontecer... Fora desse bloco aqui... Do Play Hitbox... Então ele vai acontecer aqui fora... Por quê? Porque eu vou verificar... A cada momento... Eu vou verificar se está ou não pausado... E aí... Se estiver pausado... Ou esse botão estiver pressionado ou não... Eu vou fazer a mágica acontecer... Que eu vou invocar esse método aqui... Então eu criei esse método aqui... É... É... Pausado... Ou... Na verdade eu coloquei pause... Vou mudar isso aqui... Vou colocar pause apenas... Pause... Ou Zoom... Pausar ou retomar... E aí eu vou invocar esse método aqui... Esse método aqui eu vou invocar ele aqui... Nesse trecho que eu vou criar agora... Então eu vou fazer um if... Se... Esse botão aqui... Esse pause ou zoom... Pause ou zoom... Estiver pressionado... E... Aquilo lá... Que eu falei... Aquela variável de controle... É aqui que eu vou usar essa variável de controle... Essa variável de controle... É... Pause ou zoom... Ponto... Present... Ele vai controlar... Para que o evento aconteça uma vez só... Então quando eu apertar o botão... Esse objeto está configurado como falso... Então eu vou fazer o seguinte... Ele apertou a primeira vez o botão... Então isso daqui apertou... Deu true... Isso aqui é verdadeiro... Porque ele pressionou esse botão... O que eu vou fazer... Então... Ele tem que ser true... Porque ele está apertando o botão... E aquela variável lá... Custom... Ponto... Pause... Essa variável aqui... Ela tem que ser... Ela tem que ser falsa... Porque ela está falsa... Então o que eu vou fazer... Eu coloquei uma negação... Como... E coloquei esse... Esse... Esse condicional... Esse condicional aqui... Esse operador lógico... Esse operador lógico... And... Vai fazer com que... Se... O... O... Botão... Pause... Or Zoom... Tiver pressionado... E... Se... Se não... Isso daqui representa a negação... Então a negação... Como é falso... Vira verdadeiro... Então aqui é verdadeiro... Aqui é verdadeiro... Ele executa isso daqui... Então o que eu vou fazer aqui... Primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou fazer com que... Esse... Objeto... Essa... Esse objeto... Essa propriedade... Pause... Or Zoom... Ele vire True... Porque ele foi pressionado... Então como ele foi pressionado... Como esse... Esse botão foi pressionado... Ele agora configurou... Então se ele manter pressionado esse botão... O que vai acontecer agora? Opa! Aqui é verdadeiro... Só que aqui virou falso... Porque aqui é verdadeiro... Como eu neguei... Virou falso... Então ele não vai entrar aqui... Ele só vai entrar... Nessa próxima condição que eu vou pôr aqui... Então nessa condição que eu vou pôr aqui... Aqui a única coisa que eu vou fazer é o seguinte... Eu vou verificar o seguinte... Vou colocar um else if... E vou fazer o seguinte... Se... Pause... Só que aqui eu vou fazer o seguinte... Eu vou negar isso aqui... É que eu vou inverter a lógica... Eu vou primeiro escrever tudo... E depois eu vou negar a lógica aqui... Eu vou inverter a lógica... Bom... Então o que vai acontecer? Eu quero o seguinte... Eu quero que ele entre aqui... Se o botão não estiver pressionado... Quando ele liberar esse botão... É quando ele vai resetar essa variável aqui... Então ele vai fazer o seguinte... Se não... Se isso daqui não estiver pressionado... E isso daqui estiver pressionado... Porque isso aqui tem que pressionar... Então eu vou resetar essa variável aqui... Eu vou fazer um ctrl-c e ctrl-v aqui... Para agilizar o processo... E então aqui vai se virar um falso... Então esse evento só vai ocorrer uma vez... Essa variável de controle aqui... Vai servir para isso... Para que esse evento ocorra apenas uma vez... Ele apertou o botão de start lá... Ele vai verificar... Está pressionado? Está pressionado... Isso daqui já foi configurado para true? Não... Porque ele ainda não foi... É a primeira vez que ele vai entrar... Então ele entra aqui... Configura isso aqui para true... Então o que vai acontecer? O botão ainda continua pressionado? Continua pressionado... Então ele vai entrar aqui... Está pressionado? Está pressionado... Mas isso daqui... É falso ou é true? Ah, é true... O que vai fazer? Com essa exclamação aqui... Vai virar falso... Porque eu estou negando... Então ele é true... Vira falso... Ele não entra aqui... Aí ele vai checar aqui... É o save... Então ele vai checar aqui... O botão está pressionado lá? Está pressionado sim... Porque ele ainda não soltou o botão... Então o que vai acontecer? Ele vai negar lá o botão... Está pressionado... Virou falso... Por virou falso... E por aqui está dizendo... Que essa condição... E essa tem que ser verdadeira... Ele não vai entrar aqui também... Ele só vai entrar aqui... Quando ele liberar o botão... E porque aqui vai ser verdadeiro... Porque ele pressionou o botão anteriormente... E aí eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Invocar... Aquele método lá... Que é o pause... Ou is on... Opa... O is on... Pronto... Vou invocar esse método lá... Então vou invocar... Estou invocando esse método aqui... Cadê... Esse método aqui... Estou invocando... Aquele método é esse... Que eu estou invocando... Pause ou zoom... E aí ele vai fazer... Essa parte aqui acontecer... Bem... Vamos testar aqui... Por enquanto... Ele vai mudar para a cena de... Quando eu pressionar... Ele vai mudar para a cena de pause... Só que não vai mostrar o print ainda... Porque ainda vou configurar para mostrar o print... Então vamos só testar... Para a gente ver como é que está a situação... Ó... Eu ainda tenho que fazer uma outra coisa... Eu vou executar desse jeito... Mas aqui no evento... Eu vou ter que ainda... Linkar... Lembra que em ensino... Eu tive que linkar o evento do Gamepad... Aqui também eu vou ter que linkar... Vamos ver isso aqui... Ó... Pronto... Vou conectar o Gamepad... Tá funcionando aqui... Vou dar um salto aqui... Ó... Aqui eu fui lá para a página de cima... Ó... Mas se eu apertar essa taxa aqui... Ele não volta... Ele não está voltando... Aqui eu já estou em ensino... Já estou... Saí de ensino... E foi para a cena de pause... Então aqui... O que é que vai acontecer... Eu tenho que vir aqui... E tenho que... Linkar... Colocar um link aqui... E dizer que o Gamepad tem que vir para cá... Para que eu possa ter acesso... A... 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 Então vamos lá... Aí agora se eu pegar aqui... Ó... Ó... Apertei pause de novo... Voltou... Ó... Pause... Foi para a cena de... De pause... Ó... Voltou para... É sim... Então aqui... Ó... Pause... É sim... Então o que é que vai acontecer agora? Agora eu vou então configurar o nosso print... A gente tirou o nosso print lá... E o que é que eu vou fazer então? Eu vou verificar o seguinte... Eu vou verificar... A... Se a cada momento... A cada momento que ele executar aqui... Se eu estou na cena de pausa... E se a cada frame que ele vier aqui... Eu vou executar se eu estou na cena de pausa... E se eu estiver na cena de pausa... Ele vai imprimir... O nosso print lá na nossa cena de pausa... Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer... Eu vou colocar uma condicional aqui... E se... Runtime... É scene... Pronto... Get name... Então eu vou obter o objeto name lá... Qual é o nome da cena? Então eu vou pegar o nome da cena... E vou verificar se ela é igual... A pause... Então se essa cena for igual a pause... Então significa que eu estou na cena de pausa... E eu tenho que pegar e fazer... A impressão do print lá... Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui... Criar um objeto const... Vou chamar ele de background... E vou fazer com que... Runtime é scene... Porque esse Runtime é scene... E agora é o objeto dessa cena de pausa... Porque eu estou na cena de pausa... Vou fazer um ponto... Get object... E vou pegar esse objeto aqui... Que é background... Então eu tenho que pegar esse objeto... Background... E ele vai me retornar uma lista... Desse objeto na cena... Então eu só tenho um objeto na cena... Que é ele aqui... Eu peguei aqui e joguei ele para cá... Só tenho um objeto apenas... Então o que eu vou fazer? Eu vou... Pegar a primeira posição... Porque eu só tenho um objeto... Então é seguro fazer isso... Pronto... Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o renderizador... Desse objeto background... Então eu vou fazer aqui um const... Criar um... Esse const é de constante... E significa que esse objeto não pode ser... Assinado mais de uma vez... Então quando eu atribuir um valor para ele... Ele não muda mais... Não tem como mudar mais... Então... And object... Então eu vou pegar o renderizador... Do objeto... E eu vou fazer com que... Background... Get... Render... Object... Vai me retornar isso... E aí o que eu vou fazer? Esse render object... Eu vou fazer o seguinte com ele... Eu vou fazer com que... Render... Object... Ponto... Então ele tem dentro dele... Desse... Desse... Desse objeto de renderização... Ele tem um objeto chamado textura... Então eu vou mudar a textura dele... Como eu vou fazer isso? Aí que vem a mágica acontecer... É... O que eu vou ter que invocar... Como o GDF utiliza o Pix... Para poder fazer... Essa manipulação do gráfico... Coisa e tal... Eu vou fazer então Pix... Tem esse... Tem esse... Essa classe lá... Textura... E dentro dessa classe... Textura... Eu tenho um método chamado... PhoneImage... Então ele vai criar... Um... Uma textura através de uma imagem... E que imagem é essa? A imagem que eu salvei lá... Com o meu canvas... Que eu vou chamar aqui... Custom.PausaDeImage... Pronto... Opa... Deixa eu apagar isso aqui... Pronto... Aí o que é que eu vou fazer agora? Bem... Eu vou... Configurar então... Na verdade eu nem vou... Eu não vou configurar... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Fazer com que o back... Vou mudar a opacidade do background... Vou deixar ele com a opacidade dele... Eu vou ter... Colocar aqui a opacidade dele... Igual a 128... E aqui eu vou fazer o seguinte... Eu vou vir aqui... E vou jogar ele aqui na cena... Configurando as dimensões... Vamos ver aqui... A dimensão é 400... Por 256... Pronto... Vamos ver o que é que vai acontecer... Vamos ver o que é que vai acontecer... Ó... Deixa eu... Antes de executar... Vamos dar mais uma conferida aqui no código... Verificar... Se o objeto image... Pause de image está aqui certinho... Verificar... Se esse objeto também está configurado aqui certinho... Está invocando ele... Está certinho... Pronto... Está tudo certo aqui... Beleza... Então vamos fazer um ano aqui... Vamos executar a cena... Pronto... Fui lá... Ó... Vamos lá... O pnpd está conectado... Ó... Perceba... Ó... Aqui já é... A parte de... Essine... De... Essine não... Da cena de pause... Ó... Essine... Estou na minha cena... Essine... Onde o player pode... Fazer tudo o que ele quiser... Ó... Ó... Pause... Então tirou o print... Essa impressão... Perceba... O preto... O preto da cena que eu pus lá... Então vamos lá... Deixa eu fechar aqui... O preto que eu coloquei na cena de pause aqui... Ele está servindo... Quando eu coloquei a opacidade dele para 128... Ele está servindo como uma espécie de camuflagem... Dando aquela impressão... Esse efeito legal que eu quero aqui... Eu queria fazer esse efeito mesmo... Ó... Quando ele vem aqui... Ó... Perceba que fica mais escuro... Ó... Dando esse efeito... Por que eu fiz isso? Porque na hora... Se eu fizer a parte 3 desse... Do Gamepad... Eu quero colocar as opções aqui... Para que a gente possa navegar por essas opções... E fazer a seleção nisso aqui... Então o que vai acontecer? Ó... Tirei do start... Ó... 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 De novo... Tirei do start... Ó... 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 Que ele fizesse mais algumas coisinhas... A mais... Tudo foi feito... Em linha de código... Javascript... Mostrando em que... A gente pode programar por aqui também... É como eu falei... Mais uma vez eu vim falando... O seguinte... O fato de você... Conhecer uma linguagem de programação... Que nesse caso é Javascript... Porque é isso que eu já deve estar utilizando nesse momento... Permite que você... Explore mais a ferramenta... Que você consiga desenvolver... É... Coisas mais elaboradas... E mais avançadas... Você não fica limitado apenas... Ao que... Essa parte visual... Te oferece... Você pode ir mais longe... Você não fica limitado... Às ações... Que você pode... Fazer aqui... É... Limitado a essas ações que ele te oferece... Você pode ir mais longe... Uma prova disso... É que a gente pode... Capturar a nossa tela... Do nosso jogo... E fazer com que ela... Ficasse no pause... Então... Por hoje a gente fica por aqui... Se você tiver alguma dúvida... Como eu sempre digo... Poste nos comentários... Tanto... Aqui no vídeo... Como no nosso fórum... No nosso grupo... No Facebook... Sempre vai ter alguém disposto a ajudar... O pouco que você aprendeu hoje... Tente ensinar... Dissemine o conhecimento... O pouquinho que você aprende hoje... Você disseminando esse conhecimento... Você vai aprender muito mais... Porque se você quer realmente... Saber... Se você aprendeu algo... Tente ensinar para uma outra pessoa... Se você conseguir ensinar... Aquilo que você aprendeu... O que você viu... Você aprendeu... Então... Mais uma vez... Peço que... Se você gostou... Deixe seu like... Se quiser fazer a inscrição... Para ser notificado... Ficado assim... Que os novos vídeos forem postados... Eu também aconselho... E... Por hoje é só... Fui! E aí